Nessa quarentena eu tô me sentindo um pouquinho mais ansiosa devido ao a grande quantidade de informações que a gente tem sobre esse vírus né que tá rolando por aí tenho me sentido também um pouquinho com mais de tempo e um pouquinho mais reflexiva e acho que os meus contatos com as pessoas próximas estão sendo bem melhores e com mais tempo é isso